Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente. A data de hoje, ela foi muito assim, muito bem considerada como a data magna da Marinha. Para mim receber uma medalha, hoje fui prestigiado, fui homenageado pela Marinha, é uma coisa para mim sensacional. Fiquei muito honrado em receber uma nova comenda no grau de oficial. Essas homenagens que a Marinha faz, ela faz para pessoas que têm um grande trabalho feito assim em prol da Marinha brasileira. Eu tenho esse trabalho, fiz há muitos anos, já faço esse trabalho, junto com a minha esposa, com a Marli. Então eu estou feliz com essa linda, linda e gentil oferta dessa medalha que a Marinha me fez. Eu estou um homem feliz hoje. Meus parabéns. Muito obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.